Oh, ela tá chegando cada vez mais perto! Simplificador Ah, Manu! Quer desenhar um pouquinho? Você adora, né? Ah, ou quer brincar de esconde-esconde? Que tal? Ou então, peraí, peraí, já sei, continhas! A gente pode fazer uns colares de misogas... Ela! Eta! Manu! Poxa, não tinha me dito que ia ficar com a Manu hoje. Eu vou desmarcar o cinema com o Nino, tudo bem? Não! Tudo bem! Quanto mais gente, mais colares bonitos! Tem certeza? Claro, vai se divertir! Aproveita o cinema com o Nino! Tá, então tá, mas me liga se precisar! Não! É o fim do mundo! A caixa de costura, não! A tiara! A gente vai morrer! 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 A gente vai morrer!